E aí, eu sou Marcelino e hoje eu tenho aqui em mãos o novo filme do Kogfupanda 2023 Tô chique E hoje vamos analisar cada detalhe desta maravilha Ué, vai começar Ai, que emoção Vinde o brinquedo, apresenta Ursinho da pesa Ué, a gente trocaram o nome, trocaram o ator Que que aconteceu? Mano, pior que eu tenho um CD desse aqui em casa e eu assisti quando eu era pequeno Eu amava Esse filme também conseguiu a proeza de ser parodiado no incrível Mundo de Gumball Com certeza isso é um filme tirada? Qual o problema com como ratatuar o seu pano? Tô ganhado, pano Use a sua arma secreta Tá bom Vocês que pediram Ai, gente, esse filme é tão engraçado Boa, diga-se de passagem que o filme começa bem bonito Bem detalhado Cada detalhe ali é uma obra de arte divina Merece até meu like, galera Crê em Deus, pai Que que é isso? Que que? Pancada Nosso personagem principal é pego no pulo pelo seu chefe dançando Lepo Lepo Que o derruba no chão porque no serviço não é lugar de dançar assim E nem em qualquer lugar E por algum motivo o seu chefe era o urso da Coca-Cola bombado Que ficou assim após receber vários nãos de ursas e ursos também E por algum motivo o Pancada me lembra o tuco da grande família Pancada nos informa que ele não gosta de lutas Mesmo trabalhando em um local que aparentemente tem um ringue E do nada, meus amigos Do nada o Pancada tem uma visão em que ele é uma moça loira dançando assustadoramente Meu pai do céu, acho que eu já tô traumatizado já E ainda tava no começo do filme Tá no começo do filme Depois aparece uma moça que eu não lembro o nome Vou chamar ela de Regina Que fica humilhando Pancada por ele ser incompetente Do nada muda pra outra cena e ninguém entende o porquê que fizeram isso E o porquê que o urso da Coca-Cola tá sentado nessa posição Menino, te contar que lá no ringue tava tendo uma luta da hora Entre um urso Panc e um ursinho Um ursinho carinhoso Um ursinho carinhoso Emocionante Emocionante Olha esse ataque Meu Deus, será que ele vai conseguir? Ah tá, e o ursinho carinhoso leva um soco carinhoso Bem na cara Meu pai do céu, olha essa animação, velho Que que é isso? Chefe da Coca-Cola Bombado fica com raiva daquela situação em que o Freak e o Freak ganham a luta Porque, segundo ele, ele alega que... Ele fala que tá ficando sem graça e ninguém tá indo mais lá ver as lutas Regina demonstra ter interesse no Freak e do Freak e do Freak porque ele luta E Pancada não gosta disso porque ele não gosta de luta Porque, segundo ele, a luta é violenta Ah, então a luta vai ser carinhosa, Pancada Se bem que não deu certo da última vez Tuco da grande família fala que ele tem que ir lá falar com o chefe dele, o urso da Coca-Cola Bombado Pra ele sair mais cedo porque ele tem um compromisso secreto Logo em seguida, nos é apresentado uma cena horrorosa do Pancada Andando Olha isso Tá parecendo que tá tendo um derrame andando Ele vai lá todo vergonhoso pedir pro chefe da Coca-Cola deixar ele sair mais cedo E o chefe da Coca-Cola deixa Mas ele começa a desabafar do nada pro Pancada falando que o lugar tá ficando sem graça Depois que o Freak e do Freak começou a ganhar as lutas É só uma fase Daqui a pouco as lutas voltam a ter aquele público que tinham Queria Deus, pai, se eu fosse me consultar e esse fosse o psicólogo Eu melhoraria na mesma hora Eu não preciso consultar mais não, eu tô bem Eu tô bem O filme de novo muda do nada pra outra cena Que lindamente nos é apresentado o Mestre Shin Que é o Mestre de Balé do Pancada Mestre de Balé Por que que o Professor de Balé tá com uma faixa na cabeça? Se preparem meus amigos Essa cena vai ser assustadora Mestre Shin, um entendedor de casadas Fala pro Tuco mostrar o valor real dele pra moça que ele gosta Pra que ele consiga conquistar o coraçãozinho dela Pula pra outro dia e analisando bem A gente percebe o porquê que ninguém vai naquele local Não tem nenhum ser por perto desse local Como que esse quer que alguém vá lá? O ursinho da Coca-Cola bombado de kimono Revela o plano dele pra conseguir salvar os negócios De Coca-Cola Para o Pancada Falando o menino que ele vai usar um disfarce E realmente ninguém vai perceber Que aquilo é um ursinho da Coca-Cola bombado de kimono É claro Pancada que ninguém vai perceber Porque esse filme não tem limites Pulares não Eu sou É o Luchador Misterioso Meu Deus Olha essa olhada Eu me apaixonaria Pancada começa a cheirar O que não é uma novidade E cheiro de mofo e nartalina É esse cheiro Tá achando ruim? Então lava lá pra mim Ô carniz Pancada Pega a roupa fedena E vai lá lavar E do nada Eu não sei Começa a ter uns espíritos processores No tanque de lavar a roupa Que ele começa a mexer E tocar a música O que que tá acontecendo? Para Por favor para Para Esse ursinho jogou muito Wi-Fi Rush Meu Deus Que coisa mais horrorosa Regina aparece E pega o panda Dançando lepo lepo no flagra Mas ele finge pra ela Que ele tava fazendo Exercícios de luta No lado de fora De Bear Bar Box É lançado Estranhamente E linearmente Um jornal misterioso Que é pego Por uma funcionária Os empregados Vem que um urso misterioso Vai lutar E é incrível Que ninguém percebe Que isso aí é o urso Da Coca-Cola Bombado Não é querendo falar nada não Mas parece que Eles se inspiraram no Superman O chefe E o urso da Coca-Cola Bombado Chama o pancada Até sua sala E o pancada Vai parecendo O monstro do FNAF O chefe Pergunta pro pancada Onde que tá o kimono dele E o pancada Esquece que ele deixou O kimono lá No tanque E ele corre E ele corre lindamente Até lá Tá repreendido Imagina esse trem Atrás de você Três horas da manhã Pancada Pega o kimono E percebe Que ele encolheu Mas fala Que ninguém Vai perceber Guardem essa informação E meus amigos Chegou o dia da luta Tava lá o friki Fred E ele O misterioso O luteador É o luteador misterioso Eu Quando eu Quando eu Quando eu Quando eu Quando eu Muda Vai O kimono Começa a ficar curtinho Aos poucos No urso da Coca-Cola Bombado A Regina Vê aquilo E assimila isso Ao pancada Mas não era o pancada Porque o pancada Tava fazendo Dança moderna Meu pai Que que é isso Ah não Que que é isso Pancada Para 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 Não Em outro lugar A luta Continua Olha essa cena Mano Que que ele Tá fazendo Que que tá rolando Aqui Meu Deus Vai começar Que que é isso Olha Para esta luta Olha Que emocionante Olha Que lindo Eu nunca vi Está agradando O público E o pancada Continua a dançar Balé Deixando todo mundo Constrangido Pensando que ele Tá arrasando Oh my god Todo mundo Está surpreso Com o talento Do pancada Fake Enquanto isso O pancada Real Oficial Faz uma coisa Que ninguém Nem o pessoal Do filme Tá Entendeu O que que você fez Isso Pancada Qual que é o sentido Qual que é o sentido Pula para uma cena De luta De novo E aqui acontece Meus amigos A luta Mais importante De todo o cinema Pirata Teve uma cena Que que eu não entendi Que é o jurado Que estava analisando O pancada Humilhando ele De graça Tadinho Que isso Pra que tanta humilhação Contra o pancada Mas depois de um tempo Eles aceitam o pancada Na escola de balé Humilhantemente Tanto que depois O tadinho Nem ficou feliz Com a vitória dele Ó Essa cara de incompetente E depois aleatoriamente Aparece Regina Que dá uma piscada Pro pancada Porque a doida Tá pensando Que aquele urso De dois metros É um urso Panda O senhor carinhoso Tromba com pancada E fala pra ele Parabéns Pelo que ele fez ontem Mesmo pancada Não sabendo O que que é Pancada Obviamente não entende E que saída Foi essa Que coisa horrível Outro bicho Também fala Parabéns pra ele Daí pancadinha estranha Raciocina errado E pensa que tá todo mundo Falando da dança moderna Dele de balé E sai andando feliz Todo sorridente Com hemorróide Que coisa horrorosa Regina interesseira Dá um beijinho nele E ele continua acreditando Que é por causa De sua dança maravilhosa De balé E acontece Essa cena A gente se vê Mais tarde O são Crenha em Deus Pai Que que foi isso Que aconteceu Ei pancada Chega aí Chega aí É impressionante A pausa Que essa animação Dá pra mostrar Essa coisa horrorosa Que é o andar Do pancada O urso da coca-cola Bombado Manda a real Pro pancada E fala que não é Por causa da dança De balé Que o povo tá Que o povo tá Parabenizando E morrendo de rir Tadinho mesmo Com tanta humilhação Ele continua Com a expressão Facial de feliz O chefe Urso da coca-cola Bombado Faz uma proposta Para o pancadinha Para que ele continue Fingindo ser o cara Que tá lutando Naquele lugar O pancada Fala que não Mas depois de ganhar Um beijinho Ele muda de opinião Rapidamente No lugar do balé Pancada Fala pro mestre Xim Que tá acontecendo E o mestre Xim Fala que achou Isso muito feio E se o pancada Quiser continuar nisso Ele vai ter que se tornar Um lutador De verdade Agora no Bear Bear Box Pancada Anda novamente Assustadoramente Ele fala que quer Lutar de verdade Para o urso da coca-cola Mas o urso da coca-cola Fala que isso é doideira Mas o pancada Ameaça com taça E ele não deixar Ui que ameaçador Pancada Começa a treinar E a se esforçar Muito nesses maravilhosos Conjuntos de cena Olha esses movimentos Olha esses mov... Vá pancadinha Vá Treine Mas ele continua Fazendo dança moderna Ele nunca desiste Do seu sonho Tá vendo meu amigo Seja que nem O ursinho pancada Não desista Dos seus sonhos Mano Esse joinha Que coisa horrorosa Mano Que que é A pança dele Cheia de farofa Pancadinha Está cheia de farofa Fua farofa Que isso mano Eu estou rindo De ursinho Da pesa... Continue Continue Pancadinha Ó Ó Ó O panda Pô Andou aquele caminho Todo para chegar no tempo Mas o ursinho Da pesada Andou muito mais Até que chegou O grande dia da luta E eu não sei como Ninguém liga Que o pancada Deve ter 1,30 De altura E aquele urso Da luta Deve ter 2 Mas até que o ursinho Apresentador ali Questiona isso Mas depois Enin liga Meu pai do céu Que emoção Que eu estou sentindo O pancada Pensa em desistir No primeiro momento Mas o urso Da coca cola Fala pra ele Não fazer isso E o pancada Aceita Ele devia fazer algo E ele foi Ele tentou Ele esquivou E levou um socão Na cara Mas ele levanta E fica assustado Com medo Pancada Você não tentou Atacá-lo durante todo o round O que foi isso? Incompetência Meu caro cidadão Após sofrer vários golpes Pancada resolve reagir E começa a levar Um socão esquisito Que aparentemente Deve estar incomodando O tadinho Em outro momento Pancada resolve pensar Que a luta É um tipo de dança Ele começa Meus amigos A dançar Se é que isso Pode ser chamado de dança Que que é isso? Que que é isso? Ó por um breve momento A gente pensa Que isso possa funcionar Mas spoiler Não funciona Tá bom Tá bom pancada Isso não Isso aqui é luta Meu filho Meu pai do céu Tá ficando Cada vez pior O filme consegue Ficar cada vez pior E o Pancada Começa a ter umas Visões doideiras Tá Eu tô voando Eu tô voando Quatro Cinco Oh my god Será que o Pancada Vai acordar No último momento? Será que ele vai conseguir? Será que o nosso herói Vai se reerguer? Não Ele não reergue E a história Acaba assim Pancada perde Com ele Centenas de apostadores Que acreditavam Em sua vitória Ele foi o campeão Que menos Que isso Pancada Pensei que você ia se erguer ali Que que aconteceu Pancada Que foi No outro dia Pausa para o Pancada Andando Assustadoramente Pancada começa a pedir desculpa Chorando ali Tadinho De humilhação Mas o uso da Coca-Cola Fala que tá tudo bem Ele revela Que apostou Contra o Pancada E sabia que ele ia perder Com isso Ele ficou milionário Que história linda Enquanto isso Em outro local Um Sherlock Holmes Descobriu tudo aquilo Ligando os pontos Que são óbvios E foi lá tirar satisfação Com o chefe da Coca-Cola Mas o chefe da Coca-Cola Não tava lá Quem tava lá Era o Pancada Porque o dono da Coca-Cola Saiu, foi embora E o Pancada agora é o dono O bichinho pergunta pro Pancada Onde que tá o chefe da Coca-Cola O Pancada fala que não sabe Onde que tá o chefe da Coca-Cola O bichinho fica confuso E o Pancada nos revela Que o uso da Coca-Cola Eu fui pra sua cidade natal E nos mostra essa cena emocionante Do urso da Coca-Cola Na sua cidade Da Coca-Cola E no fim O Pancada transforma Tudo aquilo em um restaurante De apresentação De dança moderna A música bugando A música bugando Arrasa Pancada A reação de todo mundo Que assistiu esse filme Gente, eu amei esse filme A qualidade é gigante Dizem que o orçamento Aqui que eu tô vendo Foi de mais de Um milhão de reais É isso É isso gente Eu tô traumatizado aqui agora Tá bom Até mais Tchau 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 Tchau